Um anjo! Um anjo! Um anjo, um beijo, o ar de água O abenço do amor Jamais existir Eu não acalava Um anjo Não sairia dali, sem sua bênção, de tanto ele existir, o rastro e o avô, e a benção, 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 a benção. Preciso de uma benção, não vou desistir, sem ela eu não vou sair dali, só sair quando o Senhor me tocar, não posso mais ficar sem decir, nada vai impedir a alção, a menção em si sobre mim. Vocês conhecem o Janau. Janau, a luz do dia apoiar, já estava a cena que me ensurou. Um anjo preso a Jacó, e por sua bênção dor, jamais desistir. Pela casa, a luz do mundo, não sairia. Pela casa, a luz do dia apoiar, já estava a cena que me ensurou. De tanto ele insistiu, o anjo lhe tocou, e abençoado o amor. Você é preciso! De uma vez eu não vou desistir, sem ela eu não vou sair daí. Só sai quando o Senhor me encontrar. Não posso! Não posso mais ficar sem te impedir. Nada! Nada vai impedir. Nada vai impedir. O quê? Amo Santo Jesus! 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 Obrigado.